Até hoje as 35 músicas selecionadas para a segunda fase do Festival de Música das Rádios Públicas do RS estão rodando na programação das rádios Unijui FM, FM Cultura de Porto Alegre, Rádio Universidade AM de Santa Maria, Federal FM de Pelotas, FURG FM de Rio Grande e Rádio UPF de Passo Fundo. E está aberta a votação para que o público escolha a melhor música na categoria voto popular. E você pode dar o seu voto através do site que você vê aqui na tela. Fique agora com as nossas dicas culturais e daqui a pouco tem música ao vivo aqui na Estação. Hoje a banda Cusco Bágio faz show no bar Parafernália, às 22 horas. O grupo apresenta um repertório que mistura influências sul-americanas, o folk dos Estados Unidos e a murga platina. Amanhã o grupo Trio del Sur se apresenta no foie nobre do Teatro São Pedro. Os músicos argentinos fazem show dentro do projeto musical Évora, ao meio-dia e 30, e a entrada é franca. Sempre no coração, haja o que houver, a fome de um dia poder. Música 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 Veja-me para um padrão, como pode ser bom, você trabalharia no sol e eu tomando um banho de mar. Música 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 Vivo para viver Música Vivo para morrer Música 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 Eu vivo de brigar contra o rei Em volta do fogo, todo mundo abrindo jogo, conte o que tem pra contar Música Casos e desejos, coisas dessa vida e da outra, mas nada de assustar Música Quem não é sincero sai da brincadeira correndo, pois pode se queimar Música Música Saio do trabalho, eu volto para casa, eu nem lembro de canseira maior, nem tudo é o mesmo suor Música 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 Amém. Eu converso agora com os músicos Daniel Stringini e Rafael Romero, que formam o duo Trem de Minas. A ideia do projeto é apresentar releituras do movimento Clube da Esquina, que surgiu na década de 70 em Minas Gerais. Tudo bem? Sejam bem-vindos. Tudo bem. Obrigado pelo convite. Por favor, o microfone. Me diga uma coisa, para a gente contextualizar, o Clube da Esquina, a importância dele na música brasileira? Isso. É um movimento que surgiu na década de 70, com grandes músicos de Minas Gerais e conquistou o mundo inteiro. Com grandes composições, trazendo também interpretações. Influenciou muita gente. Daniel, grandes nomes aí, né? Milton Nascimento, Loboges, Beto Guedes, Toninho Horta. Isso. É um romance muito grande de músicos e de compositores. Diversas... Toninho Horta, por exemplo, era um cara que era muito do jazz, né? E muitas vertentes no mesmo grupo, assim, letristas incríveis, né? É um repertório de compositores, né? É também um repertório de cantores, músicas que foram compostas por esse grupo e que fizeram sucesso na voz de grandes nomes da música popular brasileira. Grandes intérpretes também, né? Exato. Mesmo Elisa Regina fez um trabalho específico também. Mas é um repertório muito amplo também, né? Muito amplo também, por isso a gente vem fazendo também essa pesquisa já há um bom tempo. E como é que foi fazer essa seleção? É muito prazeroso trabalhar com esse repertório, né? Até pela variedade de estilos que eles englogam, né? Vários ritmos, samba, bossa nova, rock, jazz, regional, música regional, né? É um movimento ali da década de 70, 80, né? E a gente pode fazer conexões com a música contemporânea, com o MPB de hoje, quem está influenciado, como é que chega até hoje essa música. Isso. O que você acha? A gente estava falando sobre isso justamente, né? Como essa música chega aqui, né? E eu acho que ainda hoje tem ecos dessas composições da época hoje, né? A gente sente muito que as pessoas ainda tocam essas músicas, né? Ainda tem essa... faz muito sentido ainda essa música hoje, né? E o Milton é um cara que influenciou muita gente e ainda influencia, né? Mesmo o Vitor Ramil, né? Também já tem a sua participação também, né? O Milton gravou duas músicas dele, né? Que a gente sabe. E a própria Elissa é uma conexão muito forte também, né? Elissa, com o Clube da Esquina. Tem gente até do Japão, né? Que curte o Clube da Esquina, né? A gente sabe. Próxima canção, então? Vamos lá. Ela se chama Outubro. Outubro. É do disco do Milton. Isso. 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 Amém. Mas eu sempre vou no sol, nessa terra desse jeito, já não sei viver, deixo tudo, deixo nada, só do tempo, eu não posso me livrar, ele corre para ter, meu dia de morrer, mas se eu tiro do lamento um novo canto, outra vida vai nascer, vou achar um novo amor, vou morrer só quando for, agora, jogar o meu braço no mundo, fazer meu outubro de homem, matar com amor, essa dor, vou fazer nesse chão, minha vida, meu peito é que era deserto, o mundo já era assim. Tanta gente no meu rumo, já não sei viver só, Foi um dia e é sem jeito que eu vou contar Certa moça me falando alegria, de repente ressurgiu, minha história está contada, vou me despedir, Minha história está contada, vou me despedir, Daniel, Rafael, obrigado pela participação de vocês aqui na Estação Cultura. Obrigado. Lembrando então que o show Trem de Minas acontece hoje, 8 horas da noite, no meme Santo de Casa, lá na rua Lopo Gonçalves, 176. E para encerrar, qual é a música? Fazenda, de Nelson Ângelo. Certíssimo. A gente se vê na próxima edição. Tchau. 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 A meninada respirava o vento, até vir a noite e os velhos falavam coisas dessa vida. Eu era criança, hoje é você, e do amanhã nós. Água de bebê, pica no quintal, seja de viver tudo, e o esquecer, era tão normal, que o tempo parava. Tinha sabiá, tinha laranjeira.